Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá, mano? Beleza? Eu espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E hoje nós voltamos com Assassin's Creed e as novidades da semana. Na verdade, novidades não. Promoções da semana, tá? Eu queria tá mostrando pra vocês quais são os jogos que nessa semana do dia 2 de maio de 2022 estão em promoção, né? Pra Xbox, estão em promoção na PSN, né? Pra Playstation. E quem sabe, né? É a oportunidade aí de você poder pegar aquele game que você gosta. Não são tantos, tá? Mas os que tem, eu acho que tá numa promoção bem legalzinha. Vale a pena a gente comentar caso você não tenha ainda na sua conta. Agora é a hora, né? Agradeço, antes de qualquer coisa, né? Todos vocês que têm acompanhado os conteúdos de Assassin's no canal. Vocês têm percebido que a gente tem feito mais conteúdo de Assassin's do que qualquer outra coisa. E isso tem sido muito bacana, né? O feedback de vocês tem sido muito importante. E eu tenho sim que agradecer cada um de vocês que tem separado aí uns minutinhos do dia pra vir aqui, assistir os vídeos, deixar o comentário de vocês. Meu, é muito importante, é tão gostoso, é tão saboroso, né? Quando a gente faz um conteúdo com amor, com carinho, como a gente faz aqui todos eles, né? E vocês vêm, interagem, dão opiniões, falam o que vocês acham certo, o que vocês concordam, o que vocês não concordam. Eu tô muito feliz. Obrigado, obrigado. E galera, tamo chegando no 100k, hein? Tamo chegando, tamo chegando. Pega esse conteúdo, compartilha com os amigos que gostam de Assassin's, né? Quem sabe, né? Seu amigo acaba vindo pra cá, se torna parte da família também e fica uma delícia, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente tá na PSN, tá? Eu vou começar pelo Playstation. Tem vários games, né? Eu filtrei aqui por Assassin's Creed, tem bastante coisa, tal, aqui. Mas os que se destacam por preço dessa vez, eu coloquei separadinho aqui, tá? A começar pelo que eu acho que vale mais a pena, de todos eles, o que vale mais a pena, na minha opinião, é o Assassin's Creed 4 Black Flag, que tá aí numa promoção, galera, saca só, tá numa promoção de 70% de desconto, brother. De R$99,99, sem conto, né? O jogo tá saindo por 30 pau, mano, R$29,99. É a versão padrão do game, né? Saca só quanto que sai a versão Gold, mano. É um absurdo, ó, a versão Gold, ela tá saindo por R$400,00, brother. Provavelmente ela vem com todas essas DLCs, né? Ó, mano, Black Flag tem DLC pra dar e vender, ó. Tem muita coisa, cara. É roupinha, é história, é navio, é conteúdo com outro personagem, é um monte de coisa, né? Provavelmente essa Gold já vem com tudo. Mas, cara, se você não tem o game, na moral, não pega isso aqui agora, não. Vai aqui, ó. Vai aqui. Lembrando que essa promoção, ela termina no próximo dia 12, tá? Próximo dia 12 de maio de 2022, ela termina. Então, se você não tem Black Flag, ou se você jogou, né, na geração passada, na retrasada, né? Não tinha jogado ainda pra Playstation 4, porque não existe, tá? Um remaster da... Da... Da versão... Ou melhor, perdão. Não existe, né, um remaster pra Playstation 5, tal. Essa versão é a de Playstation 4, que já é bacana, tal. A melhor de todas, obviamente, é a de PC, que fica até mais nítido que a de Playstation 4. Mas, pra gente do console, mano, de boa, essa edição aqui tá maravilhosa. Por 30 conto, você pega ela, beleza? Depois, nós temos aqui o Assassin's Creed Chronicles, Índia. O Índia tá saindo por R$ 21,56. Também, até dia 12 do 5, é essa promoção de 60% no game, tá? Vocês estão vendo aí, ó. Se você ainda não jogou, é uma oportunidade de você conhecer, né, Assassin's Creed de um jeito diferente, tá? Esse game, né, o Chronicles, na verdade, é a junção de três histórias menores, tá? Em escopo menor, um estilo diferente. E eu acho que vale a pena você dar uma olhada caso você não conheça. Por 20 conto, mano, né, eu pegaria. Na verdade, eu tenho elas, né, lembra que eu paguei também numa promoção bem, bem, assim, tá ligado? Pequenininho. Valeu a pena. Assassin's Creed Chronicles China, né? Esse aqui é o que a turma mais gosta por conta da Xiaojun. Também a mesma coisa, tá? R$ 21,56. 60% de desconto termina dia 12 do 5. O preço original é R$ 53,00, aproveita pra pegar agora, caso você ainda não tenha. O único que não tá em promoção, e eu não sei porquê, mano, é aqui o da Revolução da Rússia, né? O Assassin's Creed Chronicles Rússia, que tá saindo ainda por R$ 53,00. Não sei se é algum erro ou por algum motivo específico não colocaram ele na promoção. Coloquei ele aqui só pra poder mostrar pra vocês a diferença, né, dos outros dois pra ele. Aí vai de vocês, mano. Vocês acham que vale a pena? Não vale? Eu não. Eu acho que não vale, tá? Bom, beleza. Agora, dando uma olhada aqui também no catálogo do Xbox, ó. No catálogo do Xbox. Vamos começar aqui com Assassin's Creed 3 Remastered. Quem tem aí, né, a Live Gold e tal, você vai economizar. Olha só, mano. Você economiza R$ 77,40, tá? Se você for comprar, ele tá por cento e pouquinho e tal. Mas se você tiver esse serviço, você paga mais barato. Depois, nós temos aqui o Assassin's Creed Odyssey. A versão Ultimate. A mais manda-foca possível. Saindo por R$ 74,00. Galera, esse vale a pena. Tá? Esse vale muito a pena. Olha aí, mano. O preço original dele, aqui, né, na loja, né, da Microsoft, é R$ 300,00. Desconto. Você comprando hoje, mano, você vai pagar R$ 74,00, mano. Olha aí. Economiza R$ 224,00. Tá valendo a pena demais. Se você não tem... Se você joga no Xbox e você não tem o Assassin's Creed Odyssey e nunca jogou... Cara, essa versão Ultimate é a versão que eu tenho. Ela vem com tudo, 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 tudo e mais um pouco. Tudo que é... Ó, quer ver, ó. Será que tem aqui? Ó, detalhes. Ó, nesse pacote. Saca aí, ó. Vem o jogo, vem DLC, Season Pass, roupa, arma, montaria. Mano, vem uma caralhada de coisa, mano. Boost de XP, missões extras. Mano, por esse preço, tá valendo muito, na minha opinião, tá? Assassin's Creed Unity. Tá saindo por R$ 30,00, brother. R$ 30,00 no Xbox. Se você não tem ele pra Xbox, ó, de R$ 99,00, saindo por R$ 29,70. Mostrando aí a Revolução Francesa, né? Um dos jogos que, embora, né, tenha sido o patinho feio por muitos anos, porque, cara, é repleto de BO quando ele saiu e tal. Hoje ele tá bacana, cara. Você joga muito bem. E por R$ 30,00, mano. Se você não tem, vai, mano. Vai pro que vale. O jogo é muito bom. Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Origins. O meu Assassin's favorito. De R$ 200,00, tá saindo hoje na Microsoft por R$ 49,75. R$ 50,00 você leva a versão base. Você leva a versão base pra casa. R$ 41,00 você leva a trilogia de Assassin's Creed Chronicles, tá? Se você tiver Gold. E o Black Flag também tá saindo por R$ 29,70. Por R$ 30,00 você também leva pra Xbox o Assassin's Creed 4 Black Flag. Galera, essas são as promoções que estão ativas nessa semana e eu acho legal, né? De tempo em tempo tá trazendo, mostrando pra vocês e tal. Quem sabe, né? Eu sei que, cara, raramente todo mundo tem todos os jogos. Eu não tenho todos os jogos. Gostaria de ter todos eles e tal nas minhas bibliotecas, mas não tenho, né? E nessas promoções é a oportunidade que pessoas como eu têm de buscar aquilo que não tem, né? Por um preço muito bacana. Pô, a gente viu aqui jogos por R$ 20,00, jogos por R$ 30,00. São praticamente jogos dados, tá? Que nem eu sempre costumo falar, né? Você vai numa padaria tomar um bom café, você gasta muito mais que isso. Então, meu, vai lá, compra caso você ainda não tenha os games. Eu tenho certeza que você vai se divertir pra caramba. Porque esses jogos, né? Colocando aí em destaque o Black Flag e os Chronicles, eles são muito legais. O Unity também, que tá baratinho no Xbox. Velho, é agora. Vai lá. Comenta aqui qual deles você vai pegar. Se você já tem todos eles ou se você pretende adquirir. Qual, por quê? Eu quero saber, beleza? Siga o livro nas redes sociais. Tá passando aqui embaixo. É facinho de você encontrar. E tem também na descrição, né? Pra você olhar ali e tal link. Ficar mais fácil de você me encontrar. É muito importante que você me siga no Twitter, no Instagram. Que tem coisas, né? Conteúdos que eu coloco só lá. Inclusive algumas promoções, alguns sorteios. Então, vai lá. Segue o Lil. Vai ser um prazer te encontrar, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.